Os deputados do Instituto Médico Legal de Guarapuava realizam exames no corpo de Tatiane Spitzner para constatar se a causa da morte da advogada foi asfixia. O objetivo é saber se Tatiane estava desacordada antes da queda do quarto andar de um prédio no centro da cidade. A Polícia Civil tem até a próxima terça-feira para concluir o inquérito. Até lá, o professor Luiz Felipe Santos Manweiler, marido de Tatiane, segue preso na cidade. A transferência dele para Curitiba foi suspensa pela justiça até a conclusão das investigações. A polícia colhe informações para apurar, principalmente, se Tatiane se jogou ou foi jogada do quarto andar do prédio. Ela estava no local com o marido. A versão de Luiz Felipe é de que a discussão com a esposa começou em uma danceteria de Guarapuava, onde comemoravam o aniversário de 32 anos dele. Tatiane teria pedido para ler mensagens no celular do professor, que negou. A briga continuou no caminho e ao chegar ao apartamento. Imagens de câmeras de segurança do prédio, que não foram divulgadas, mostram a discussão. Estavam ambos evidentemente alterados. Há informações de que ambos haviam ingerido bastante bebida alcoólica onde eles estavam. Eles estavam bastante alterados e ela se debatia e ele agredia ela também. Em seu interrogatório, Luiz Felipe, que é faixa preta de taekwondo e faixa roxa de jiu-jitsu, afirma que imobilizou Tatiane no sofá, que ela gritou por socorro e foi solta. Ao tentar fugir pela porta, a advogada foi impedida por ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.